Este é o último programa de nossa viagem pelo Peru E nele nós vamos visitar o seu maior destino turístico Machu Picchu Um lugar cheio de história e lindas paisagens Quer conhecer? Então, viaje comigo! Agora a nossa próxima parada é Machu Picchu E a gente vai nesse trem, vamos lá? A partir de Orienta e Tambo, o vale do Rio Urubamba se torna cada vez mais estreito Por isso, o único meio de acesso à região de Machu Picchu é por trem Seu caminho é sinuoso, com muitos túneis E sempre acompanhando o caudaloso Rio Urubamba A viagem desde Cusco demora três horas E desde o Vale Sagrado, a metade desse tempo O trem termina seu percurso em Águas Calientes A pequena vila que serve como base para quem visita as ruínas de Machu Picchu Depois do trem, o ônibus Depois de uma hora e meia de trem, 20 minutos de ônibus Centenas de dólares gastos Vamos conhecer uma das sete maravilhas do mundo Welcome to Machu Picchu Tô brincando, Machu Picchu fica pra lá A cidade de Machu Picchu ficou esquecida por mais de 400 anos Até ser redescoberta pelo explorador americano Hiram Bingham em 1911 Desde então, tem sido recuperada E os seus tesouros arquitetônicos são visitados por milhões de pessoas todos os anos Ela foi construída no alto de uma montanha 400 metros acima da atual vila de Águas Calientes Machu Picchu é uma cidade completa Dividida em áreas residencial, religiosa e de cultivo Nela, várias joias da arquitetura nos permitem entender melhor a genialidade da civilização inca Os incas adoravam vários deuses Dentre eles, as montanhas, que chamavam de Apos Este aqui é um altar dedicado às montanhas Aqui eles colocavam as oferendas E essas pedras recortadas significavam as montanhas que estão à frente Esta aqui, por exemplo, significa Putoculti, que está ali na frente Enquanto esta aqui, representa o Ayna Pichu, que está desse lado Os incas respeitavam muito o meio ambiente Eles tentavam usar ao máximo o que eles tinham no local Por exemplo, esta escada foi toda feita na própria pedra Você deve estar se perguntando como os incas cortavam essas pedras com tanta precisão Aqui nós temos uma das teorias Eles aproveitavam o veio natural da pedra Faziam esses buracos e colocavam aqui madeira, madeira verde E depois jogavam água Essa madeira ia inchando, inchando, até que a pedra quebrava Dessa maneira aqui Essa pedra aqui caiu daqui Com essas pedras, com essas aliências Os incas colocavam em cima das suas casas Para amarrar os telhados Das ruínas de Machu Picchu, partem várias trilhas que podem ser percorridas sem ajuda de guia Uma delas segue até o alto de Ayna Pichu, uma das montanhas mais altas da região Outra percorre a encosta da montanha até uma antiga ponte inca Eles construíam pontes como aquela, pedra e depois tronco Essa é a ponte inca aqui de Machu Picchu A gente quer subir mais alto Então vamos para a Porta do Sol A trilha da Porta do Sol pode ser percorrida em apenas uma hora E leva até o alto da montanha De lá, se tem uma das melhores vistas de Machu Picchu Nós chegamos na Porta do Sol por aqui No caminho que vem de Machu Picchu Desse lado aqui, as montanhas e a selva E aquela trilha, a trilha inca que continua Ela vai para o Vale Sagrado e para Cusco Cinco dias de caminhada Depois de conhecer Machu Picchu, Vale Sagrado e Cusco Nós temos duas formas para voltar para Lima Uma é de carro, 23 horas E a outra é pela taca, uma hora de voo Adivinha qual a gente vai? Resolvemos terminar a nossa expedição aqui No Parque dos Amores, em Miraflores Um dos parques mais importantes de Lima Foram 35 dias de muita aventura Descobrimos um país com muita história, cultura e contrastes Viajamos muito Desde as geladas montanhas de Huaraz Até as quentes areias do deserto de Nazca Navegamos entre as ilhas do Pacífico E também nas águas geladas do Titicaca A quase 4 mil metros de altura Atravessamos dunas de areia Estivemos nas profundezas do Cânion de Colca No topo das montanhas Em nossa viagem, usamos os mais diferentes meios de transporte Andamos de carro, táxi de cholo, lanchon, trem, barcos de totora, mototaxi, lancha, bicicleta, avião e vans Descobrimos a fauna e a flora desse lindo país Vimos o voo do cóndor As lhamas, vicunhas e as alpacas Convivemos de perto com toda a força da natureza E sua explosão de cores e aromas Conhecemos muitas pessoas e lugares Visitamos vales, vilas, cidades coloniais e ruínas milenares Fomos muito bem recebidos por todos Sempre com um sorriso, sempre com um abraço Com certeza vamos sentir muitas saudades Como disse, foi uma viagem maravilhosa, espetacular Esperamos que tenha gostado E que em breve você também possa vir aqui conhecer esse maravilhoso país Peru, o país de contraste Está listo Está listo Está listo, como é isso? Oh! Graças a você Vamos, parece um chacarinho Obrigado Sim Estávamos andando Em busca da ponte Inca Quando nos deparamos com essa imagem Onde está o operador dessa ferramenta de trabalho? Vamos fazer um memorial a ele É uma porta Mas não é a porta do sol Baixo do negócio, está chovendo, sétima maravilha do mundo, cocô de lhama Cadê Machu Picchu? Cadê Machu Picchu? É... Está aqui, está aqui, ó Cadê Machu Picchu? Gostou do vídeo? Então entre nesse link e conheça outras produções que fizemos no Peru Ou então entre no menu principal E conheça todos os países da série Viaje Comigo Espero vocês Tchau 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 Tchau